Equipe do Corpo de Bombeiros, neste momento no bairro Novo Horizonte, na rua dos Gerânios, esquina com a rua Ângelo Gabriel, atendendo um adolescente de 16 anos de idade, vítima de queda de bike. Ele está recebendo os primeiros socorros e irá ser encaminhado até a UPA de Pato Branco, onde fica aproximadamente quatro quadras deste local. Apenas escoriações leves. Apenas escoriações leves.